olá pessoal mais um vídeo de grego mecânico hoje estou aqui com a elba fazendo a suspensão quem possui esse veículo sempre tem um vazamento no semi eixo da coifa aqui ó ele vaza e eu vou dar uma dica pra vocês aqui como parar esse vazamento aqui pessoal voltando aqui ó sempre o ano do carro ea peça original sempre vai ter essa coifa aqui ó tá ela com pequeno desgaste aqui seja de natureza ela vaza pelo o inventor que ela tem aqui uma graxeta que ela tem aqui para não vazar tá vendo ela vaza o óleo tem a marca de óleo já vazando né eu peguei uma um jeito aí usando uma coifa tá uma coifa auxiliando com auxílio de um rolamento rolamento de 23mm eu coloco ele aqui na posição correta ele vai chegar mais ou menos até aqui e usa essa coifa aqui tá vendo eu uso essa coifa você tira todo o problema que você sempre teve que era o vazamento pela semi eixo aqui ó tá usando vai ficar um pouco mais caro do que uma coifa original só que não adianta que ela vai continuar vazando porque existe um desgaste aqui apanhar a dica do pra vocês é substituir quando for pedir quando for pedir a coifa você vai pedir um depende do o eixo que tiver aqui já foi trocado vai pedir pela medida do eixo o rolamento e a coifa com uma braçadeira só e com a aba que é referente que referente ao a original é por causa do encaixe aqui do do suporte da coifa tá aí uma dica do trigo aí mecânico abraço